e aí galera esse daqui é meu amigo Caleb ele vai gravar para vocês hoje eu vou mostrar tudo que você vai fazendo aqui no meu show ele fazer tá bom aqui eu acho que ele é melhor vocês podem ficar aqui ó eu não velho eu já vi um caro como é que eu queria que eu tenha só esse carro aqui ó vou ter só esse aqui ó eu já sei jogar esse daqui né essa é mais ou menos nem muito nem pouco pouco bem pouco não que mentira você nem sabe usar esse CCAZ sim sim você tá usando mas da maneira errada né calma ai eu sei pô você nem falou eu já fui e eu dei brinco com esse compartilho do carro e aquele cara aí é tu que tava jogando antes então é eu tava jogando com o carro antes né é não tava com a mesma coisa calma você daqui tá muito fácil cara vou te mostrar eu já tinha ele jogando ai depois eu botei Ô ô ô ô ô ô Alisson Oi é eu acho que ferrou Galera, eu já quero ir jogando, aí depois daqui vai ser eu jogando pra você ver. Tá bom como eu faço? Qual que vai mais longe? Tá bom, Caleb? Uhum. É, eu acho que eu tô preso aqui. É. É, eu acho que você perdeu. É. Pronto, agora é minha vez de tentar. Ó, como é? Deixa eu ver os quilômetros de mim e os 500 e isso aqui. Agora é minha vez. Você comprou mais velocidade. Eu tô aqui no vale. Deixa eu ver. Né, senhor? Galera, depois passa lá no nosso canal. Eu tô fazendo o meu canal do lado do seu. Que a gente vai fazer um vídeo hoje jogando Minecraft. É, na verdade eu vou jogar Minecraft. Talvez ele vai jogar. Talvez ele vai jogar, né? Eu tô planejando em ele. Deu falar que é mais. Mas eu não tô de nada. Eu vou jogar aqui uma partida ali no Minecraft depois. Mas depois ele deve entrar. Só que não é só que ele vai entrar, né? Se ele entrar, eu vou gravar. Foi metade do trailer que a gente tá fazendo o meu canal. É, eu já passei do ponto que o cara aí passou. Passou não. Agora eu passei. Agora passou? É, então você ganhou. Eu ganhei. É, agora você vai ter que escolher o carro pra mim jogar. Já pode se matar aí. Deixa eu ver. É, foi mais. Agora o carro que eu vou escolher pra tu. Agora você. Pra gente jogar. É. É. Esse carro daqui. E vai ser uma pista especial. Calma aí. Calma. Oh, não começou não. Tá. Agora, aquela que foi ali, então ele deu um pé. Assim mesmo, né? Fazer o quê? Mentira, galera! Mentira! Não! Me ferrando que eu ganhei isso! O quê? Mano, isso daqui é raro, velho! O quê? Eu ganhei isso, é muito raro! Eita, poxa! Mano, o que é isso que você... Você tá ferradizando. Mano! Querendo mais! Vai. Porra, comecei. Vai, coloca a parte daí pra mim jogar. Esse daqui, tá. Tem que jogar com esse carro. Tá. Pra ver, tem onde você vai. Eita, poxa! Esse carro ali. Eu vou ter onde você vai. É, velho! Eu não sou bom com esse carro, não, viu? Não é por causa disso que eu escolhi pra jogar com esse carro. Olha isso, velho! Eu não sou bom. Eita! Eu tô indo ver a primeira vez com esse carro aqui. Porque ele tá voando, pelo que eu já vi, né? Eu sou muito bom voar com esse carro. É... Eu gosto dele porque eu ainda foi muito longe. Só que você não sabe usar ele. É, você sabe. Pode ser jogado há mais tempo. Eu tô jogando hoje, né? Que é a primeira vez. Então, galera, então não fique... Muito... Negócio aqui, né? Não fique muito bravo com ele, não. Porque... Primeira vez. Ele é um... Sim, é. Ele é tão... É, eu não fico bravo com ele, não. Ele não tem culpa. É. A culpa não é minha. É. Olha esse carrinho fino é demais, hein? Hã? O bom... O bom, o Alisson, que você vai dormir aqui hoje, né? Sim. Chegou. Sim. Ui! Eu parei em cima da rampa, velho. Agora, esse daí é um jogando. Eu não tenho jogando, não. É, tá. Tô olhando ou não jogando, pra ver um dia até o que ele tá... Ah, eu tô aprendendo o que eu mais quero é gasolina. Gasolina! Escolhe... Oh, o Alisson! Eu vou escolher duas vezes. Ele escolheu esse carro pra jogar, esqueci. Então, eu vou escolher duas vezes. É, a próxima vez... Pra você morrer aí, eu vou... É a minha vez. Tá, com esse carro. Mas eu tô indo aqui. Já tô indo bastante. Eu tô com esse carro. Nem sabe pular esse mesa daí. Eu consegui acender o em cima. Com esse carro. E assim não consegue. Claro, é a primeira vez. A galera, não deve ter reclamar, não. Isso aí tá. Eita, porra. Galera. Agora é minha vez. Calma aí, velho. É, galera. Aqui, ó. Calma aí. Foi esse tanto daí? Foi esse tanto que eu ganhei. Isso aí é bom, né? É. Então, pronto. Eu te vi. Tizinho. Agora é minha vez de tentar. É. Eu até agora... Ó, galera. Eu tô do lado dele. Ele tá passando ali. Aquele dali é eu jogando antes. Na hora é eu. Eu passei. Olha lá. Eu passei. Olha lá, tropa. Eu tô do lado dele. Eita, velho. Você é bom. Oxi. Tá gastando gasto na minha toa. Como? Como? Oxi. Como assim? Você só... Você sabe jogar. Mas ainda você tá longe de mim. Vai, eu vi. Já puleu o niso, né? É. Eita, gasolina. Como? Tá puxa. É, galera. Isso aqui é como alguém fica jogando esse jogo por um ano. Dois anos que eu tô jogando. Eu sei. Eu tô jogando aqui. Agora eu tô jogando aqui. Eita, pega. Você tá perto de mim, hein? Um pouquinho. Perdi. Eita, pega. Perdi. Perdi. Agora eu perdi. Oxi. O carro da frente, velho. Ô, velho. Eu já perdi. Eu já perdi, mano. Olha, deu um giro. Ô, Alisson. Eu já perdi. Não. Pô, morreu. Eu já perdi. É. Eu não tenho como. Eu sou muito mané. Agora, a minha... Na verdade, eu ganhei. Eu fiz 500. Não. Sim, eu fiz 500. Não foi, não. É. Então, eu fiz 200. Eu fui mais longe que eu tô. Eu sempre fiz 300. Eu fiz 200. Dá, e agora eu vou escolher o carro. É. Ficou no carro. É. Agora deixa eu ir pra pistola. Deixa eu ver. Ficou no algum mapa. Agora deixa eu ir pra pistola. Aqui, ó. Eu achei legal. Aqui é qual carro. Vamos ver se é bom com esse. Eu já caço daqui, galera. Esse carro daí... Eu já meio, meu, 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 entendeu? Na verdade, ele é mó bom. Eu tô estendendo e hoje eu cheguei lá no final. Tá bom, galera. Deixa eu ir lá. Daí só eu. Só eu. O meu olho fornei. É isso daí, ó. Eita, pega. Ferrou. Para, velho. Você mexeu na minha mão. Ô, trapo. Olha, você mexeu na minha mão. Foi sem querer. Ah, velho. É, mas eu deixo, eu deixo. Você mexeu na minha mão. Foi sem querer. Foi sem querer. Vai, vai. Tenta de novo aí. É porque foi sem querer, galera. Não foi porque eu queria atrapalhar ele. É, tô vendo. Eita, pô. Olha, esse carro é muito rápido. Carro é da frente. Eu faço na minha frente. É muito rápido. Não, ccc é ok. Uh-huh. Já percebeu. Ó. Ó, pai. Naquela hora que eu se mexo na minha mão. Eu ia passar, cc foi lá e mexeu. Passe ccc. Ccc. Eita, pega. Vai do bom desse carro que a gatilinha não acaba rápido, né? Vai do bom desse carro que a gatilinha não acaba rápido, né? Na outra lá. Aí depois, cc vai jogar primeiro e depois eu vou jogar por último, tá? Porque cc já vê o quanto que eu ganho. Aí depois cc vai lá e ganha mais. Entendeu? Cc já sabe o que que eu tô fazendo. Eu ganhei bastante dinheiro, hein? Mas eu sei que é pouco. Não, tanto dinheiro que eu tô fazendo. Ó, 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 ó. Fimadinho. Você precisa de cem mil, né? Como que parece. Ou mais. Ou mais. Não, mais não. Só precisa de mil mesmo. Cem mil? Não, só precisa de mais um ali. Ó. Entendeu. Só que isso vai ser difícil. Por quê? Porque eu quero melhorar esse carrinho daí no level máximo. Pra o Caleb ficar felizinho. Eita, pega pra te dar gasolina. Eita, poxa. É, galera. Mas isso daí eu sei resolver. Mesmo sem gasolina esse carro ele consegue andar, entendeu? Eu já sei como fazer isso. Mesmo se o carro não tiver zero de gasolina ele consegue andar. Eu não sei. Eu sei como fazer isso. Eu já peguei dois grupos. Tu quer que eu te mostra? Não. Como que esse carro consegue... Tá, pega. Oxi, oxi. Cara, meu Deus, mano. Cê foi muito azarado aí, mano. É, velho. Porque se aconteceu a mesma coisa comigo. Tropa. Galera, agora... Agora é minha vez. Agora é minha vez. Cadê o que eu tenho lá de desenhar, velho? Aqui, ó. Ah. Deixa eu coisa aqui. É que ele não sabe muito bem aqui, entendeu? Amo, galera. Eu tava passando aqui. Aí tinha uma caixa aqui, ó. Eu passei com o carro aqui, ó. A minha cabeça... Minha cabeça ficou presa no trem que tava aqui. Aqui. Minha cabeça ficou presa. A água tava aqui. Aí... Eu caí aqui, ó. Aí eu caí... A água aqui. Aí... Eu consegui... Eu consegui subir pra cá. Piu. Caí de novo. É, galera. É, eu caí. Agora é minha vez de tentar. Depois você vai primeiro, tá? Pega. É, galera. É tão fácil. Eu vou gravar o vídeo aqui pro Kaleb me ver. É que não joga aqui, entendeu? Joga, tem como você gravar o vídeo sem jogando, entendeu? Eu vou gravar aqui o vídeo e o Kaleb vai ver depois. Entendeu? Pra ele ver tudo que aconteceu e o que eu fiz. Eu tô ouvindo ainda. Olha. Hum. Eu pensei que eu tô tomando o trecho. Hum. Eu pensei que eu vou existir. Nossa, aqui é... Que ruim. É, velho. Eu vou pegar aqui. Como que é? Deve me levantar aqui. Galera, é... Eu vou pegar a conta dele no Mine, só que... Não consigo resolver isso. Eu já resolvi melhor. Eu vou ter pra outra conta. É. Sim. Bem pra trás. Ó, galera. Como é que eu faço pra colocar isso aqui, hein? Aqui, ó. Eu vou continuar aqui, tá bom? Você já ganhou. Você já ganhou. Bora abrir. Não ganho ainda, não. Você tinha... Aqui, ó. Eu fiz 2.500. Deixa eu mostrar onde você tava. Ele tava aqui, ó, galera. Quer ver? Ele tava aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui onde ele tava, galera. Ele tava bem aqui. Aqui, ó. Passei de boa na lagoa. Vai, entrei no Minecraft. De boa na lagoa. Ô, galera. Eu vou no lugarzinho. Já volto, beleza? Ô, Watson. Entra no Minecraft aí. Tá. Galera. 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 Eu vou colocar isso aqui no robô. Vai pra assustar o Caleb, tá bom? Espero que você não se importe. Mas isso vai ser muito engraçado. Ai, galera. Mas eu vou pegar uma água pra mim, né? Agora se eu não quis pegar, né? Se regoi. Ah, faz o que, né? Hein? Eu peguei uma água pra mim aqui. Agora pronto. Bebi. Olha, eu vou sentar ali no chão. Tá. Ficou bem, velho. Eu tô entrando. Ah, velho. Não. Que mais é essa? Aconteceu a mesma coisa de novo. Aí, eu tô... Não. Não. Não! Não. Pronto. Pronto. eu vou colocar esse aqui do dragon ball você ta colocando nem esse mod sim? ta coloca esse mod ai ta bom? eu to? onde eu coloco esse mod ai? o que que acontece? não sei será que pode ficar igual o dragon ball? não bem provável que não ta bora testar calma ai mundo de lucky block não mundo de lucky block mundo de lucky block eu acho que vai esquecer ué que problema? eu to tentando em outro que outro? outro mapa ta bugado não to bugando não eu já sei o problema ah ta aqui não nossa eu tenho que entrar em um mais recente por que? deixa ver aquele ali de lucky block aqui ó aqui em cima esse daqui ó esse daqui esse daqui vai aqui vai vai aqui ta bugado mano ta bugado vei eras quer dizer isso ele continua ca Vou deixar o mapa aqui para nós. Eu vou... Eu vou ter que desinstalar. Instalar município não. Esse pedaço para eu te ensinar aqui. Tá bugado! É. Mas alguém curteu minha conta e bloqueou nossa conta aqui, né? É. Então se for... Tá bugado. Ele tá meio meio assim, entendeu? Eu tenho meu jangadinho, tenho meu jangadinho. Ai, eu tenho um Minecraft. Mas eu vou deixar, eu vou ajudar ele, tá bom? Eu vou ajudar ele. Meu jangadinho. Ó. Isso. Ah, não, não sei, né? Eu vou te deixar jogar um carro bom. Ah. Um carro bom. Eu já vou jogar Minecraft. Tá, eu vou deixar você jogar três partidas com um carro bom. Tá, não dá. Um carro que você vai achar legal. Vai, por favor, tá certo. Tá certo. Sei lá. Ó, sei lá. Só que foi. Jangadinho lá. Foi. Entra, entra, entra. É, é, galera. Isso, foi. Iba. Foi. Galera, espera aí. Foi. Galera, foi. De Lucky Block. De Lucky Block. É, Lucky Block. Galera. Foi. Isso, isso, isso. Chá, chá, chá. Será que você vai querer o de negócio? O que? De um bloco de Lucky Block. Eu quero o de um bloco mesmo. Calma, bora esse aqui pra ver o que que tem. Bora. Eu já tenho uma espada maior forte. Tá. Não. Aí. Mentira. Foi. Ui. Olha essa espada aqui que eu tenho. Olha isso. Olha isso. Tô parado. Ai, 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 ai. Toma, ai, acima de tu. Toma, ai, acima de tu. Mano. É, é melhor que... Não, para, para, para. Galera, olha aqui, mano. Achei o Lucky Block verde. Mentira, galera. Nem a pau. Galera, eu encontrei a armadura de ouro com... Tomei. Maldição. Eita, pô. Galera, agora eu não consigo tirar essa armadura mais. Eu sei que eu matava. Não consigo. Não, galera, agora eu não consigo. Galera, eu preciso de ajuda. Eu encontrei a armadura que eu não consigo tirar mais. Poxa. Valeu, você tá matando minha aranha. Peraí, deixa eu colocar no monto criativo aqui. Não mata, não mata, por favor. Você pode é mais forte que a minha. É? Eu não sabia, não. Eu morri. Quase. Não, não me dá hit. Não me dá hit. Tá, eu não vou te dar hit. Não pega, não pega. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Spiders walk. Não, tia. Não, tia. Você não pode. Mano, todas as espadas vão loucas, velho. Eu vou te mostrar todas as espadas muito bocas. Na minha. Oh, clima. Eu vou pegar essa daqui. Você quer fazer uma batalha comigo? Bora. Eu vou pegar umas espadas muito loucas. Eu vou pegar uma espada de 600 e 2. Olha aqui, Wallace. Olha aqui. Hum. Aqui. Esse é o que faz muito forte. Quero até uma... Olha lá, eu vou botar o Alisson e a gente trova. É só o barco. Galera, eu vou ter que... Vou ter que dar um jeito nesse Caleb, entendeu? Vem aqui, Caleb. Cadê tu? Como é? Caleb, bora testando em mobs. Não. Deixa eu testar nessa tartaruga. Valeu, tem um gosso de tronco. Galera, eu bati... Caleb, eu bati nessa tartaruga e spawnou o Wither. Eu sei. Wither Sword. Não, você é o Wither. Aqui, aqui, ó. Viu? Mentira. Galera. Tenta me derrotar agora, Caleb. Como é? Como o Wither? Como é? Ha, ha, agora eu sou o Wither. Você tem que ter medo também. Agora eu sou o Wither Boss. Você é bom. Hã? Você é bom. Tinha uma ideia. Eu vou ser o monstro, eu vou ser o Wither e você vai ser o Cavaleiro. Como é? Não mata, não mata, não mata. Por favor. Para, para. Não, deixa eu testar isso aqui, ó. Esperão, como é? Não mata, velho. Tá. Isso aqui eu não sei de testar com... Para. Para. Tô querido. Eu acho que tá bom. Cara, por que você fez isso, mano? Para, me dê minhas espadas. Me dá minhas espadas. Tá. Eu vou pegar uma coisa no meio. Você consegue me matar? Eu também. Eu não. Cara, eu peguei um bloco de portal, velho. Oxi. Não! Para que você fez essa bobagem, mano? Eu peguei. Eu tô deixando pegar uma coisa agora. Vai, pega seus... Põe no criativo aí, logo. Põe no criativo aí, mano. Põe no criativo. Põe no criativo. Põe no criativo. Põe no criativo. Parada do criativo. Não. Põe no criativo. Põe no criativo. Põe no criativo. Põe no criativo. Espera aí. Oi, what? Você conseguiu colocar no criativo? Oxi, que massa. Olha isso aqui. Cara, eu vou pegar essa espada de bedwalk. Eu posso ter esse, tá, hein? Calma aí, filha. Calma. Fora. Eu te dei muito dano? Dei um dano. Ih? Vou tirar um... Fora. Ih! Ah, fi. Quer eu? Eu vou pegar a espada de bedwalk. Cara, deixa eu... Espada mobs aí, tá bom? Espada mobs aí pra nós tentar testar as espadas. Eu vou colocar o Wither. Meu Deus, mano. Eu pego uma espada do tempo. Você duvida que eu vou matar o Wither no Hitch? Wither boss? Um Hitch? Você duvida? Sim. Você não? Aham, duvido. Instala, coloca sete aí pra mim. Coloca... Quanto é aqui? Wither skeleton. Aqui, ó. Vou colocar a minha espada aqui. Cara, tu é o Wither? Hã? Tu é o Wither? Qual é a espada dessa? Nossa, velho. Olha isso aqui. Olha aqui. Parece um tremão só pra ele. Deixa no modo normal. Não. Eu vou spawnar o Wither. Você duvida que eu matei ele? Velho, tem um aqui bloco. Deixa eu spawnar o Wither. Spawna esse Wither. Spawna esse Wither. Meu Deus. O que? Caleb. Olha aqui. Olha aqui. Uhum. Miau. Eu sei essa espada. Velho, não usa ela porque ela consegue controlar o tempo. Consegue? Consegue. Eu testei um bicho e ela conseguiu controlar. Ela fez um nada, não tem nada, não tem nada que conseguiu nem você. Eu pego, tô procurando a cabeça. Oh. Tá bom, tem aqui. O que? Tem aqui. Ah, mano. Pá, 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 pá. Ah. Deixa eu colocar o item aqui. Spawna. Ué. É, eu acho que não dá pra esse modo. Ué, fazer o que, né? Né. Galera, pega Caleb. Pega a... Como é que fala aquele troço lá? O que? Aquele... Pô. Espera, espera aí. Eu vou pegar. Você não sabe fazer um item? Sim. Mas a areia da alma não tá bugada. A areia da alma. Ah. Eu sei que você confundiu a... A, a, a... Sério. A areia da... Sipo, véi. Vai, baby. Sipo, véi. Sipo, véi. Sipo, véi. Sipo, véi. Sipo, véi. Sipo, véi. Espera aí. Sipo, véi. Tinha uma ideia, Tinha uma ideia, Caleb? Sipo, véi. Espera aí, espera aí. Sipo, véi. Dividirindão. Dividirindão. Quê? Mano, que isso, véi? Aqui, tá aqui. Donk, donk. Vamos fazer um fight no modo sobrevivência? Vai. Nós temos que pegar armadura. Não, já tá bom. Tem que pôr no modo normal. Vai, põe o toro. Vai. Não, espera aí, espera aí. Aqui, você não vai me matar. Olha aqui. Ah, não, mano. O que que você tá me expulsando, Chaco? Olha, eu consigo flutuar na água. Aqui, olha aqui. Eu consigo flutuar na água. Isso é melhor porque... Galera. Digite aí nos comentários, Kaleb e Hacker. É, porque eu sou o Hacker. É, galera. Digite aí nos comentários, Kaleb e Hacker. Socorro, socorro. Socorro. Eu tô de guardada. Socorro. Eu não tô mudando. Que isso, véi? É, eu tô... Véi, eu tô atravessando o bloco. Bloco. Olha aqui, Kaleb. Eu vou ter que entrar em pé de novo porque... Olha isso aqui. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Como, Kaleb? Olha aqui. Olha isso aqui. Ó. Eu tô... Eu consigo... Eu vou atravessar essa... Você duvida que eu atravesso aqui? Tá. Atravessei. Aqui. Eu tô... Atrav... Aqui. Eu tô bem bravo. Aqui. Nem vivo. É. Eu sei onde é esse motivo. É mesmo. Mas se você for dentro da escritura, por favor, pra nós fazermos uma luta decente. Como é? Deixa eu testar essa palavra aqui. Eu sou mais forte. Não, pra que você me matou, véi? Que saco. Calma. Calma. Me dá aquela grandona. A grandona? Cadê? Aquela lá, aqui. Ai. É. Você dá meia raça. Você tá andando... Olha aqui. Olha isso aqui. Kaleb, eu tô andando sobre gel. Tchau, Kaleb. Tchau. Não sei. Tchau. Que merda. Tchau. Socorro, Kaleb. Olha isso. Socorro. Olha aqui. Eu vou chegar. Olha aqui. Tô olhando pra mim. Tô olhando pra mim. Olha aqui, ó. Olha só a tela. A galera vê. Meu Deus. Você tá me vendo? Sim. Passei você. Olha aqui. Tô te vendo. Meu Deus. Aqui, galera. Olha, olha, olha. Olha, na mesma hora que eu fico... Na mesma hora que você fica veloz, eu fico veloz também. É sério, Kaleb? Vai, anda. Tomei. Deixa eu fazer um... Não me mata ainda. Eu não vou te matar. Que saco. Bora lá de um bloco. Beleza? Bora. E o bloco girou que bloco. Isso. Kaleb, você não tem que sobreviver junto. Tá, eu vou colocar no meu... Tira-teira só pra ter ligado aí de roca. Pra gente não cale, né? Por que a gente tá mostrando que tem duas pessoas? Um bloco. Para. Por que bateu no tempo? Para. Eu tenho bastante medo. Para, para, para. Tá ali. Ali, ó. Ali, ó. Isso aqui não é um bloco. Ali, em cima, ali, ó. Não é, velho. Ah, não. Não é de lucky block? Não, deve ter um bloco. Ah, não. Isso não vale. Combina de um sobreviver em um bloco apenas. Eu vou colocar no meu objetivo, ó. Achou. É óbvio que você não ia achar. Vamos fazer da ilha mesmo. Vamos fazer da ilha. De lucky block. Que caça, né? Cara, o bom que... Mano, essa aí, eu dei, cara. Tem, gente, tem lucky blocks potentes. Velho, eu... Eles são lucky blocks muito poderosos, não são? Uhum. Rainbow. Eles são rainbow. Eu sei. Dá com o íris. Mano. É a melhor... É a melhor do mundo. Cara, nós vamos fazer festa com isso. É, você vai dormir aqui hoje, cara. Caleb. Velho, olha aqui. É... Desculpa. Já. Por aí, de novo. Eu não quero morrer. Por quê? Eu quero leite. Leite. Cadê tu? Você tá me vendo? Eu tô aqui fora. Eu tô aqui, na verdade, fora. Cara, eu tô ganhando coisa nada a ver, mano. Eu vou matar? Cara, eu ganhei... Eu ganhei uma pá com ilis. Olha isso aqui. Caleb. Você tem isso, Caleb. Não, mas eu morri, tá? É forte isso daqui? É. Meu Deus, mano. Caleb. Tá bugado. Ah, Caleb. O quê? Mano, eu pulo mó alto, velho. Olha isso aqui, Walsh. Olha só, eu tô bugado. É. Eu vou ter que sair entre aí, ó. É. Eu odeio isso, Caleb. Eu também, velho. É muito chato. Coloca aí. Vai que agora eu consigo. Não. Não vai dar certo. Eu tô entrando no jogo. É. Para, boot. 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 Olha lá, eu tô falando boot. Boot. Booty. É só boot mesmo. Olha lá, você falou que você é boot. Galera, é. Esse vídeo até que tá muito longo. Não. Tem um vídeo mais que eu vi no teu canal de três horas. É, na verdade, aquele vídeo lá era de seis horas. É. É que lá é o vídeo maior do meu canal. Hum. Maior vídeo do mundo. Uhum. Aqui dá pra considerar uma live. Não uma live, em cima, uma outra live. Uma outra de seis horas ainda. Então, é isso agora que eu consigo achar. Vai, no de rainbow. Não, é melhor isso do que eu posso achar. É mais fácil só. É. Ah. Agora a batalha gerou, filhote. É, galera. Eu só não posso morrer, né? É, nós Deus não pode morrer. Né? Se não, buga. Ai, galinha. É, não pode beber. Tum, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tum, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchê. Tch, tch. Olha aqui. Tch, tch. Ai. Ai, eu caí de costas. Ai, nas costas. Gente, não. Não. Vamos lá. Você é burro. Mas você me empurrou, velho. Eu te empurrei. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que merda. Por que, mano? Você fez isso? Eu não fiz nada. Eu saí de automaticamente. Isso é estranho. Você me... Você me bugou. Olha isso. Olha, olha, olha. Eu posso jogar no chuchinho, já. Já, já, já. Papá. Já, papá. Já, papá. Já, papá. Já, papá. Ufa. Upa, pupa. Papi. Chupa, vuba. Ua, urra. Ua, urra. Ua, urra. Ua, urra. Ai, ó. Ai, ó. Chupa, pi. Que saco. Onde é que eu tô falando de rainbow? Velho. Cara, eu tô falando de rainbow. Ai, não. Eu sei. Mano, é que ele lembrou muito o poder. Velho. Vou aguentar até cá. Ui. Cara, eu já comecei com minha pá, velho. Eu morri. Mano, eu já comecei com minha pázona, tentação. Eu tô no final do mundo. Meu Deus. Eu consigo, né? Cara, eu encontrei coisa. Cara, eu encontrei um under chest. Você não? Sim. Eu conheci um baú vultuante. Tá, pronto. Isso não é... Eu tô subindo aí. Você tá no crash? Eu tô no crash, velho. Você tá? Não. Sim, sim. Será? Sim. Sim. Tá. Põe esse modo normal aí, mano. Eu quero pegar uma espada. Mano. Não, Caleb. Caleb, eu tenho simplesmente uma picareta que dá 46 de dano e um machado que... Uma marreta que dá 49. Tá. Deixa eu fazer uma... Não sei, Caleb. Meu Deus, Caleb. Olha pra cima, Caleb. Não. Agora não. Caleb, eu simplesmente tô voando. E voando. Má! Sipa das canelas. Que merda é essa? Nem pergunto o que eu acabei de ver aqui, Caleb. É isso. O que eu vi aqui? O que eu tô fazendo? Meus olhos não conseguem compreender. O que eu acabei de ver aqui, Caleb? Eu só vou pegar um trem. Eu vou pegar uma elytra, tá? Tá, Caleb. Eu não consigo compreender o que eu tô vendo, Caleb. Você já viu uma arma no Minecraft? Sim. Tá, e agora eu tenho uma arma na minha mão. Eu também. Eu tenho uma dinamite? Ui! Uma dinamite? Você tem um arco de bomba? Você tem uma bomba? Eu tenho. Uma bomba! Eu sei tudo isso, cara. Caraca, velho. Mano, esse é o mod mais poderoso que eu já vi na minha vida, velho. Só deixando só prestar um tremzinho. Rapidão. Meu Deus! Pra que você fez isso, mano? Tá, toma. Mas por que isso? Me explica o porquê, velho. Toma. Filho da... Olha aqui, mano. Você vai sair e fazer eu sair do mapa. Você é burro. Meu Deus! Carabu te toca. Carabu. Meu Deus! Eu já sou morrendo. Carabu troca. Carabu. Carabu. Carra! Burra. Carabu burra. Carabu. 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 Bemba. Carabu. Vai logo nesse troco. Tá pronto, poço. Isso daqui é o quê? É o que você usa? Não É o que você tá usando Não, é isso não, é um diferente É um diferente Tá bom O que você tá fazendo? Little green Little, little, little Vai no jogo Estou fritando aqui dentro, mano Eita, pega Eu diria que tá lembrando o WhatsApp Meu Deus, eu já fiz isso Eu diria que tá lembrando o WhatsApp Mas eu tenho um outro O WhatsApp Tá, pega Vai logo no jogo Calma Nem precisa, meu amor Oxi, que merda é essa, Zé? Oxi Cara, minhas orelhas estão pegando fogo Tá, pega Então, não sei Não vou inclusive instalar ainda o Minecraft Que merda Tá morrendo Por que que então eu desinstalei o texto? Puta, que chave Merda Eu perdi os mapas tudo, velho Eu perdi os mapas tudo Eu perdi tudo Merda, eu acho que eu tô chegando Né? Eu perdi o da raposa Que a gente tava lá no mede Eu perdi o doce amante Que a gente tá zoando Eita, porra Mas eu tenho que ir do Lucky Block Não Não Que merda, velho Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô do Lucky Block ainda Os caras, você me enganou muito, velho Deixa eu entrar no Lucky Block Deixa eu entrar no Lucky Block Deixa eu entrar no Lucky Block Deixa eu entrar naquele normal Não é só de Rainbow não Tá De Rainbow é muito apelão Apeluto 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 No 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 Ele quem vai Ele quem vai Ele quem vai Ele quem vai Ainda bem que você não entrou, né? Ainda bem que o Alisson não entrou, que eu vou entrar a ele. Ai, ai, galera. O cara não tá aqui e nunca vai vir. Onde você tá? Alisson, você entrou aqui? Não. Tá. Beleza. Você é bom. Calma aí. Parece que alguém me seguiu no troco, galera. Ele não tá gravando pra ele. Ah, meu Deus. Calma aí. Vai. Pronto. Cadê? Oxi, tá pegando fogo liso. Oxi. Nossa, parece que tem um fantasma seguindo de uma amiga. Oxi, que isso? Ô, Alisson, você tá no meu mapa, sério? Não. Tá, porque você tem um fantasma se eu me segui. Né? Eu tô andando, eu tô andando na água. Eita, pega, tá de novo aqui, velho. O que é? Tá no meu. Tá no meu. Oxi. Onde? Oxi, galera. Eu não vi o meu amigo ali. Não. Ah, não. Era o fantasma, minha amiga. Eu tô burro. É, galera. Eu não vou ali rápido, não. Tá, Alisson? Vai fazer o quê, né? É... O portal tá quebrado. Quer ver? Que bom, Alisson. Não, isso é bom. Oxi, eu tô... Oxi, eu dei o meu transporte. O Victor. Vai, eu dei o transporte. Ó o Alisson. Oi. É, entra aqui. Vou dar o teletransporte. Tiriti. Ah, eu dei o teletransportando. Ó, Alisson. Oi. Eu dei o teletransportando, eu dei o teletransportando. O ful. Oxi. Eu tô aqui Eu tô com seu amigo Fantasma Você conhece? Oi O Alisson O Alisson Eu não sei Você tá no meu mapa? Não Eu dei a interação do fantasma Oi fantasma Oi seu fantasma Oi cadê? Eita Tirei o fantasma Posso? Boa vez Eita Oi 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 Pode pegar isso aqui Olha eu acho que eu vou botar olha aqui é um trindinho que eu vou fazer esse aqui ó o velho o alison o alison voltei você tá jogando o que tá jogando roblox o alison um fantasma que tá me seguindo até agora acredita então eu vou conseguir um portal para ir para o nether mas você já tá no nether ah é se eu li aqui mas eu não quero ir para o nether eu que vai ficar parado é não só para ficar parado Eu tenho que falar uma coisa Eu tenho que descobrir uma coisa aqui Você não está mesmo O mapa do que? É Já está bem Bem explicado já O que? Está explicado Nada Oxi Oh Oh Ih Está pegando Deu certo É o Anderson Eu estou preso no medo Mas o que se importa? Quando tudo pode terminar Pode deixar na sobrevivência Sim Tu está na sobrevivência Sim Sim Estou Volto ao normal Eu já estou normal Ei Estou fantasma Estou fantasma Estou fantasma Você vai ficar preso aí Você morreu? Não Você está aonde? Cadê tu? Estou aqui ó Oxi Você morreu? Não Morreu sim Você está aqui Mas estou com tudo que eu estava É É Quem se importa Eu morri do nada Velho Você acredita? Hã? Alguém me matou Alguém né Vê saber quem Vai ser algum fantasma É Tem um fantasma Seu aqui do lado Quê? É Tem um fantasma Eu sei que está aqui Não Não Tô Confio Pode deixar no sobrevivir Mas eu já estou no sobrevivir Hã? Eu tenho um poder que eu posso voar Eu achei difícil ter esse Olha isso aqui Eu estou no sobrevivir Isso aqui Pode pegar esses itens Eu não peguei nada Eu peguei um bagulado aqui Cara, como assim Véi? Como assim? Você está jogando Minecraft? Não Tchau Vale, olha aqui Eu consigo voar E olha aqui Oxe, como você morreu? Eu já sei o porquê que eu morri O que? Acabou entrar em outro mapa? Não Só tem... Oxe Tô mandando, socorro Ai Você não entendeu ainda a brincadeira Você ainda não entendeu a brincadeira Eu posso entrar em outro mapa com você? Não Por favor, esse daqui Eu não estou sobrevivi Ué, só pode você que é esse trem aqui que eu tenho Olha Estou se transportando para outro lugar de cada vez Ah não, deixa no modo normal Aqui, toma Aqui, toma Isso daqui, ó Essa espada dá para você voar Só você apertar shift Aqui, ó Toma Aqui, ó Só você apertar aqui, ó Aqui, ó Só você apertar assim, ó Aí você voa É... A gente é um fantasma Entendeu? A gente é fantasma Entendeu? A gente é fantasma Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui Tá Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, você aperta assim Tá, meu Deus Tá Eu não morro É Cheguei Pô, eu consegui muita coisa aqui Não Por que você não fez isso? Eu não fiz nada Você me matou Mas eu não te acertei Você me acertou Com esse troço do item Porém, eu tenho outro mapa Tá Qual Mas se eu morrer naquele mapa O que que vai dar Entra naquele de lockbox Mas eu vou morrer Com esse jeito Se eu morrer Vai Vai dar merda Neve Esse mapa é muito melhor Que aquele Eu não consigo mais instalar mod Você entra naquele Deixa eu ver Entra naquela Aquela ira de Eu não consigo Que bom Ok Olha, olha Eu não consigo Não Esse aqui Esse Esse é bom Finalmente 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 Oh, velho Eu tô com pouca bateria Tô com 13 13? Muita? Não Isso é pouco Muita São só Aventa Tempo 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 Olha aqui velho Espera aí Olha, deixa eu ver Esse aqui da conta Esse aqui da cesta Não Para, para, para Deixa eu quebrar, eu quebro, eu tô com sorte Meu Deus Eu acho que não foi muita sorte Eu também acho que não Vou parar dele Socorro Tá pegando fogo, bicho Vou parar Ah, o que? Vou quebrar esse bloco vermelho Ah, ele me fez pegar fogo Eu tô aqui, Kleber Socorro, esse troço fez eu pegar fogo Aqui, ó Mano, eu consegui itens Esse daqui dá bastante tempo bom Para Para Ah não, velho Que merda É o Alisson Ah, eu sei que tá falando alto Eu não vou deixar dormir não Porque se a gente for descansar Eu não consegui dormir Tá Então fala baixo Respeita Galera, o cara é burro Aqui, tá matando Esse meu amor tá perdido O cara é burro Eu se for Velho, eu tô cheio de... Velho Agora sim Agora sim eu vou abrir Isso aqui, o bloco rainbow Mano, eu ganhei barreira Cadê tu? Me Tira Eu vou te matar Não Você pode me ajudar a matar essas ovelhas? Não Deixa Tem um balãozinho Eu vou pegar Tem um espada de madeira que dá 4 de dano Tem um espada de madeira que dá 4 de dano Cara, tem um espada de madeira que dá 4 de dano Você quer chocolate? Não Eu tenho Aqui é fato Aqui é fato É coelho É coelho assassino Você morreu? Não Eu tô aqui com você Não Eu tô matando as ovelhas Eu tô matando as ovelhas Oxi É que você me matou Não, eu nem te dei dano O outro cara tá viajando aqui Meu Deus Meu Deus Cadê tu? Cadê tu? Ai, tá pegando Tô quebrando a boca aqui Você montou aqui Espera Eu espanei com meus itens? É A gente espalha Ih, tem um itens Calma 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 Consegui um machado mó bom Consegui um machado Despertei o itens aqui Eu tô com uma armada Matei ele pra tu É, eu deixei ele com pouca vida Matei o cavalo Ah não Você não fez isso não Não foi eu que invoquei Cara, agora eu vou correr, mano Ó, me segue, me segue Eu tenho uma barra Meu Deus Cara, eu encontrei o Bob Me segue, me segue O Master Teletransporta pra mim, teletransporta Isso, meu Deus Teletransporta rápido, rápido Vai, teletransporta Teletransporta Meu Deus Eu tô querendo o point Eu vou correr Só tenho isso pra dizer E o Wither terminou O tamanho desse Wither, velho É muito grande Cadê? Eu tô É meu Mano, eu morri, mano Eu nem tô me pegando desse cara Calipe Há Isso aqui é picareza? Wither, por socorro, eu tô preso Nha 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 Que? Mano, apareceu um Iron Golem aqui atrás de mim Mano, apareceu o Defend Iron Golem O Universo O Defendedor O Defendedor O Defendedor do Universo Do Iron Golem Olha, você pode me ajudar aqui? Teletransporta pra mim? Só o Teletransporta Só o seguinte Não, não Teletransporta Mas que saco, velho É urgente Não é urgente, não É urgente Não Pra mim é Vai, só vai, só vai A gente tá preso junto agora Ai, desculpa A gente tá preso É, mas eu saí pelo afogado É, que saco Eu tô morrendo afogado Ninguém vai me matar Eu vou ficar aqui pra sempre Cara, você tá tão forte assim? Hã? Você tá tão forte assim? Sério? Mano, o tamanho desse item, velho Olha aqui, o Bob Tá comigo Aqui, eu não tô tomando nada Cara, eu tenho um zumbi super forte Ele tá com espada Boladona, velho Cara, eu tô matando um zumbi mó boladão Cara, aquele Wither é gigantesco, velho Eu sei Ele é mó buba, velho Ele é mó buba, aquele Wither Eu tô tomando isso Não, para de cair a areia Não Eu tenho um tridente Cara, tu tem um tridente? Não Mano, tem um endredragon aqui, mano Sério? Sim Eu vou matar o Bob Vem cá, Bob Bob Esponja Oxi Bob Esponja Vem cá, Bob Esponja Cara, o Bob Socorro O Bob Eu tô trazendo outro Bob Eita Mentira Não Eu tenho minha própria armadura, mano E tu tá fazendo isso daí Ah, não É assim Eita, poxa Meu Deus, Caleb Não foi eu não Foi os bichos Foi tu Deu ruim pra mim É, deu ruim Na verdade, não deu ruim Ele tem dragon Eita, poxa Caleb Caleb Eu tô ferrado, Caleb Meu inventário tem uma espada muito boladona Uma espada de esmeralda Socorro Caleb, tem uma espada de esmeralda, Caleb Bora ver se agora derrota esse zumbizão aqui, entendeu? Vale, se eu tô com um de vida Caleb Me ajuda aqui, Caleb Me ajuda Eu tô te ajudando Toma, 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 toma Ai Toma, toma Mata esse zumbi Ai Você tá me matando Ah Você me matou Não, por que que eu fiz isso? O alicinho Eu tô pegando fogo, bicho Tá vendo? Mano Olha o tamanho da espada daquele bicho, velho Você viu o tamanho da espada daquele zumbi? Pega Você viu o tamanho da espada Mano Eu quero Toma Cara, tu viu o tamanho da espada do bob, velho Matei, matei Mano, espada do bob Eu quase matei Au Mano, espada do bob, velho Apareceu uma ovelha rosa Ih, rapaz Tô pegando fogo, bicho Ih, rapaz Tá ferrado Bob Vem aqui, Bob Bob Agora que eu percebi, Alice O que? Que eu tenho Opa 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 Ola 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 Cara, eu tenho um coração a mais, velho Quando eu uso Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui Que eu tenho Fica parado Ó, fica parado Fica parado Tá parado? Sim Galera, eu vou matar ele Não Eu não vou te matar Você vai sobreviver Confio É, eu também vou sobreviver É, você tá bom te explicando, Caleb É, eu sei E... Você tá tomando dano? Não Não Deixa eu ver Olha aqui Eu te deixei com essa armadura fortuna Bora fazer um fight? Por favor O que? Explodiu Explodiu Eita Bora fazer um fight Vem Bora fazer um fight Eita, sua espada tá fratinha Ai, você ainda me matou, né? Eu não te bati não É, eu tô pegando fogo O que é isso? Ah, mamãe Eu peço a torre aqui, gigante Vai, vamos junto Caraca, velho Eu tô pegando fogo Não para de pegar fogo Eu também Ai, tá pegando Pra quebrar esse treco Que lindo Aqui, ó Aqui, ó Tá, tá, o que aconteceu? Ai, você tá me batendo Mas você me matou Pucca, pucca, pucca Que mentira eu te matei Eu não consigo abrir É claro que você consegue Não, também Então Vou aqui Ou, consegui Ah, tá com passando Meu Deus, mano Sou Mano, eu conheci um coração Aqui, velho Ah, só fiz ruim Kaleb Tem coisa ruim Hã? É Isso daqui me dá mais vida Vem, teletransporta pra mim Eu tô naquele lugar lá Eu ganhei barreira, Kaleb Eu tô no lugar de encantamento Nether Arthur Eu tô no lugar de encantamento Kaleb O que é isso? Eu encontrei um templo De diamante Puxa É sério Olha aqui Eu já tô correndo, mano Pra pegar diamante Oxe Ahá Diamante É Espera O que é isso? Afinal, então Se não é diamante O que é isso? Afinal, então Se não é diamante É, eu vou correr Só tem uma Ah Meu Deus, Kaleb Olha o que tem aqui dentro Kaleb Kaleb, olha aqui Tá Eu apertei O botão sagrado Minha pau Que eu ganhei Velho, não me bate Eu tô com um de vida Eu tô com um Olha aqui Olha aqui, Valison Olha aqui Olha minha vida Opa, velho Por favor, sai daqui Kaleb Por quê? Kaleb, porque é perigoso Eu vou logo te avisando Que aqui não é seguro Tá, tô tomando Comendo umas coisas aqui Mais forte Pronto Nós temos que sair daqui, Kaleb Por quê? Porque aqui, Kaleb Tem um Eita, sua vida Tá ruim Kaleb Eu sempre saí daqui, Kaleb Cadê tu? Aqui, aqui, ó Achei outro Aqui Cadê tu? Aqui, ó Cadê? Vai, abre aqui Vem aqui, ó Eu vou apertar Esse outro botão Cadê? Cadê? Apertei outro botão Cadê? Cadê? Tô apertando Meu Deus O quê? Au Mano, parecia um exame gigante Tem um bicho Vai Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata Você tá morrendo? Mata, mata, mata Ai O Nenhum matou, velho Eu acho que vai ser o próximo Melhor correr Corre Vem cá Ah, não Um item Mano, um item Vem um item Toma, toma Toma Eu quero saber de uma coisa Morri Eu vou abrir tudo Velho Tá travando demais Bora entrar em outro É, melhor Por causa que tá travando demais É Velho, já tem uma hora De vídeo Que a gente É Cali, bora entrar em outro Porque esse daqui é Melhor a gente entrar nesse Eu não vou entrar Não, não Se eu morrer uma vez Eu morro Aí não dá pra responder Esse daqui é bom Esse daqui é bom Quatro Não Quatro Não Sim Ah, um vepe Tardão Eu também Mas pode ir do mitade Nossa, não Tá bom, eu entro Para Eu vou pegar minha aranha E vou meter o pé Não, porque você é o único Que tem essa aranha Safada É por causa que eu sou o dono Do mapa É você que baixou o mapa Então Deixa eu pegar minha aranha Também, né Porque Você tem aranha? Tenho Que Serve Serve Bora fazer uma batalha Só que espera aí Nós temos que se preparar Tá, eu já estou preparado Ah não, mano Por que? Ah, tá bom Não, não, não Não estou preparando não Quer dizer Nossa, filho Nem tomei dano Nem morri Sem armadilha Sem tudo Oxi Tem um graveto De bad rock Oxi Para, velho Isso não me dá dano Oh, velho Meu Deus Mano, eu achei uma raposa Tá Por que você está me batendo? Eu vou pegar Vou pegar As Mas é pelo planeta Nossa Eu duvido Eu duvido Pronto Deixa eu ficar com a minha espada Que eu vou usar Não Aqui Cadê? Deixa eu pegar a armadura Tem que pegar a armadura Tá, eu já estou E na minha Putata 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 Ué, cadê a espada? Espada? Cadê aquela espada? Fordy Minus Cadê aquela espada? Minus Aqui Pronto, Wallace Não duvide de me matar agora Cadê tu? Estou aqui Vai, eu vou Deixa eu bater você Pra ver se eu consigo Tem certeza que eu não consigo É É muito apeloso Te me deu aqui Te me deu dano Eu te dei dano? Aqui Aqui Ah Oi Aqui Essa é que agora não funciona mais Bota a minha mão, por favor Vamos brincar de pegar Pega Sim, bora Ó 3, 2, 1 E valeu Cheguei Ah não, não vale Cadê tu? Aí Pronto Vem, vem Vem pro fight Vem Estou aqui pro fight Ó Estou mal dando aí Eita Pega Vem com esse 1 2 Errou Eu sou muito mais poderoso Na água Ai Ai Isso Toma Toma Vem 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 Toma Toma Ah é Quase Tá muito fácil Cara Pega o corte Toma 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 dano? Não Não Interessante Ó velho Vamos bater à vontade Pode acabar Você tá tomando dano? Não Não Tá parado Não, não Tô tomando dano não E você tá Ai Oi Toma Toma Vai No gelo Vem 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 Vai tenta me matar Logo Ah Vai Eu tô falando Eu sou o S Cara Eu tô falando Eu sou o S Que? Ué Não Ih Descarregou Não Descarregou Tem 7% Nupa Nupa Mas por que tem 2 mapas Vai Só entra Entra Eu tô nesse daí Poder Tata Tata Olha 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 Pio Olha 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 aqui Mano Isso aqui é algo muito fácil Posso Te duvida Aqui Esse Pessoal Isso aqui é muito fácil Isso aqui é muito negócio Cadê tu? Não funciona Não sei Tá Aqui Isso é bom Eu tô indo Bom Eu acho que você tem que Tá lá no céu O Alisson Você tomou o sobrevente? Sim Sério? Não Tá Como é que ele me mata o sobrevente? Rapidão Babadá Ui Você morreu? Não Tá Nem eu Tenta adivinhar onde que eu tô indo Tá Vai junto comigo Nós vamos fazer uma bateria nas montanhas Tá Inclusive Tava nevando aqui Vou te matar Eu riquei Nafi Isso é só enough Hã? Só enough Serão? Simpa Cadê? 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 Eu não tô achando a espada Cadê? Não Não Aqui Pronto Ai 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 O Alisson O que? Eu vou sem armadura Hã? Entendi Pode ir de armadura Pode Você pode Hum Eu só vou pegar um escudo E só Eu já tô aqui Ai Tô no lugar pra fazer a batalha Nossa Eu já tô no modo de vivenção Então tá Bora Como é? Como é? Pronto Bora Ah não Isso não vale Ah não Porque se me matou Eu ia Eu cair do céu Eu quero morrer Mandaria me matou Véio Então Eu vou parar Eu quero morrer Mandaria me matou Véio Como? Vem que era Ele me matou Mano Como que essa era Ele me matou Véio Como? Como? Vem que essa era Ele me matou Eu não sei Eu peguei A espada que quebra Na hora que ela Reverte O O dano Vai Vai pro modo de vivenção Que saco Vem que Já estou no motor de vivenção Só estou 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 Preparado Bom Eu acho que estou 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 Nuno Deixa eu Explicar Quando eu fico na água Com essa espada Você morre É Eu fico tomando dano Eu defende Não sabia disso Estou subindo aí Ai Ai Essa Olha isso aqui Come Não 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 Eu acho que eu Matei Meu Deus Eu sou muito Boa Wadson Você está Numa Sobrevência Não É por isso que eu não te matei Você está Numa Sobrevência Eu não sabia Ele está roubando Ô galera Ele está roubando Eu não estou Não Já quis Não Não Ele estava Numa Sobrevência Ele não estava Numa Sobrevência E eu morri Por causa Eu ia te matar Se eu tivesse Mota Sobrevência Eu ia Eu senti Você foi Um burra Eu ia Quem está Fazendo Eu ir Para o Mota Sobrevência Eu Fica Ai Meu Deus Não aguento Toda hora É tu Sim Sim Para de fazer isso Deixa eu pegar Minha espada Para Deixa Não Não Para Para Deixa eu pegar Minha espada Eu Estou com pouco Bateria Ah é Estou comendo Bolo Infinito Vai O que Que matou Mano Eu nem Te Matei Aqui Olha aqui O Alisson Game Ele Matou Eu Mano Quando você Toma Dano Ah Não Não Então Não Manda Para Sobrevivência Não É Cara Nós Estamos Ferrados Agora Muito Eu Quero Fazer Batalha Então Se eu Morrer Você Morre Também É É O que Está No modo Sobrevivência Velho Morri Ai 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 Que pena Do caramba Você Tem Que Parar Velho Você Não Entendeu Ainda Não Para Para De dar raio Aqui Velho Cadê 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 Aqui Ah 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 Ih 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 Num colum Tu Também Pra Para Vê Para Para Eu Vou fazer Certo Clima Limpo Aí Como que merda coloquei tu pronto já foi eu tenho que colocar a armadura coloca aquela laranja ela é mais forte do que essa de ouro olha aqui como é que eu vou virar só olha mano você ta vendo o Thanos e você é o Thanos vai começa ai não mata ainda pronto calma ai não mata velho por favor para de me matar bicho eu nem te matei por que que eu ta morrendo toda hora velho me explica eu não sei é ta bugado é ta muito bugado para velho você ta tomando dano também para de tomar dano para calma para 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 você não morre eita pega ai 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 Cadê a montanha? Não muda não, tá? Vou pegar a mamãe de sapelona Eu não tô nem aí Eu vou pegar As duas armas A pelona? Sério? Cadê a montanha? Aham, aham, aham Não? Cadê? Não Eu vou... Ah, o Alisson O quê? Eu vou fazer um trem? O quê? Deixa eu ver Eu tenho que ir pro... Aqui Teletransporta Velho, eu quero... Você não morre nunca Tá, eu já vi Fica aí parado Fica parado Coloca o modo de sobrevivência, vai Coloca Deixa eu ver se eu aguento isso daqui Viu? Eu te mato E eu morro junto Velho, isso é muito estranho Quase que você não morre É lógico que eu não vou... Deixa eu pegar as armas Olha, aqui ó Bora lutar com essa arma aqui primeiro Qual? Isso Bora Tem armadura Só, vamos Bora Deixa que eu pego a de luz Essa aqui ó Não, essa aqui ó Essa de Loki Essa aqui ó Essa Eu já sei, eu já sei Já peguei Tá, vim, sai Bora Bora fazer lá no topo da mão Aqui, aqui, aqui ó Onde que eu tô? Aqui É melhor Vai Aqui embaixo É, como eu não me bate ainda Tô olhando Não, para Se a gente tem armadura forte Ó Eu não te dei o hit Eu errei Você é muito estranho Deixa eu pegar a minha água Au, para Que isso? Deixa eu ver Mas são um montão de... Cara, são um montão de ovo Tão nada, velho Vai, vai Dele-transborda Kaleb Você é um montão de ovo Do nada Eu sei Isso é inexplicável Oxi Mantenha, Mantenha Socorro, socorro Eita, pega Piu Ih, aconteceu nada Vai Fica dele-transportando Para mim Agora, bora Vem a próxima Arma que nós vamos voltar Tá Deixa que eu escolho, tá bom? Tá, morri Então, ó Deixa eu ver O que que vai aparecer Uma Deu Ó, bolinha de neve De novo Bora Aqui, ó A gente vai sequer Agora Não, não Essa daqui, ó Bora usar essa daqui, ó Uh, não Bora usar essa Tá Eu vou pegar Ela dá 33 de dano É melhor pegar? Eu vou pegar Só pode ir ela, tá bom? Só pode ir essa arma Como é? Não mata ainda Tá Deixa eu esperar Como que eu matei você Eita provares Então, velho Me dá um hit Me dá uma Para Tá, vou te dar uma Que merda, velho Isso que você me mata, cara Tá, vou te Vai, me dá logo Me dá Pronto, pega aí É só um hit, mano Toma, Tony Tô te falando, mano É só um hit Tira, vai Que ela é tão forte Mas por que, velho Que essa arma é tão Poderosa Tá, eu quero Agora 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 vamos usar A próxima arma Eu vou escolher Simplesmente Eu quero testar Muita de aranha Aranha De aranha Pronto, peguei A de aranha Olha isso aqui Cuidado É de aranha Vai Não dá Vai Toma Toma Toma, dropei Olha os caras aí Assistindo a gente Calma, não mata ainda Bora matar eles Mata aí Oxi Para Fica parado Então vem Mata minha aranha Mata minha aranha Mata a minha Ganhei um ponto Para mim Ok, já tenho dois pontos Não Você tem um Eu tenho dois Não, você também tem Você me matou duas vezes É Ok, agora a próxima arma Agora é minha vez Olha Olha como é que eu fico Olha aqui Agora a próxima arma Que eu vou escolher Vai ser essa daqui Qual Essa daqui Essa na verdade Vai ser essa daqui Qual Essa pretinha Do Winter Skeraton Esse aqui Uhum Tá É o Winter Skeraton O nome dela Essa daí não É É não A minha é brilhante Não, esse não Ah Calma Essa daqui Essa daí Essa daqui Ah, tá, 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 tá Ele é tão bom Essa daí Bora Não mata ainda A gente tem que se formar E quando fala A gente vai Olha, os caras Tá Eita Velho Eu tava Eles tava Dando um hit Ninguém Por isso Por isso que eu morri Caral Vou matar esse Mano Isso daqui Dá efeito do Winter Ai Ai Espada Meu Deus Eu ganhei Eu te matei Eu te matei Ah Ah Um ponto pro senhor Caleb Agora Agora é tua vez Tá importado Hã Agora é tua vez De escolher Esse aqui É forte É só uma Que pode escolher Eu sei Esse daqui Eu queria muito Testar Amor Essa Poder Aqui, ó Isso aqui, ó Olha isso aqui Tá É de creeper Piu Tá, é de creeper Vai Bora Ó, calma Não mata Não, velho Fica parado Ganhei Você também ganhou um ponto Mano Como assim, velho Eu invoquei Eu invoquei o winter Cara, na hora que eu explodi Eu invoquei o winter Eu invoquei lá o creep Cara, na hora que eu te matei Eu te matei junto O creeper me explodiu O creeper me explodiu Eu coloquei um creeper Tarde do cê, velho Eu tava com um de vida Agora é minha vez De escolher a espada Eu tava com um de vida Agora é minha vez de escolher Eu tô com dois Com dois Agora, bora escolher Essa daqui Qual? A do winter? Aham Ah, tá E pode usar esse Se tu agir lançar Tá Bora, bora Vem cá, me segue Me segue Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ali Aqui, ó No go Pronto Dá pra não tá modando Tá modando Calma Não tá valendo Deixa eu te dar dano também Que você aceitou Deixa eu ver Ai Não, não valeu Olha aqui Quanto cê tirou de mim Então não valeu Errou Vem pra luta, vem 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 Oh Ui Ui Vem 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 Eu estou saindo, saí fora Eu estou aqui Vai Eu estou aqui Não, ele não sabe por ali Ele não sabe por ali Eu não sei O velho Ele não sabe por aqui Ele está pegando Ele está pegando Eu estou morrendo para o clipe O clipe Ah, ah, você morreu pra eu criei, peraí. Então você não ganhou o ponto. Meu Deus! Eu fiquei parada. Eu matei os dois! Não, você não ganhou. Cara, eu matei nós dois, velho. Agora é a tua vez escolher. Ai, você nem pode ver. Qual? Hã? Pior arma do jogo. Qual? A de... Qual? É a... Essa aqui, ó. A grandona, rapidona. Pior arma do jogo. Vai, me segue. Ixi, eu tô vazando. Eu tenho um flash. Oh, oh, eu mudei o tempo pra noite. Você tá rápido? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Ali, ó. O tempo tá passando. Cadê tu? Cadê tu? Warpon? Fica parado. Warpon? Fica parado. Fica parado. Fica parado. Vai, cadê a arma? Calma aí. Não! Para, para. Olha, longe é longe é longe. Oh! Não, para, para, para. Eu tô com medo. Não mata, não mata. Não vale. Tá? Eu matei esse esqueleto. Ele tava me matando. Oh, gripe! Ah! Morreu? Oh. Não! Eu me matei! Não vale, então. Eu te matei! Não valeu. Por quê? Eu tava meado, velho. Eu tô me dando, não sei aonde. Toda hora eu tô me dando. Eu devia te matar com a arma de madeira. Qual arma? A madeirinha. Essa aqui, ó. Essa. Eu não. Hã? Eu não. Sério? Fica parado de rápido. Qual questão tem? Fica parado, beleza? Saco, viu? Saco, 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 saco. Tá parado? Sim. Eu te acertei! Não, não. Você tá usando hack. Você tá usando hack, eu te acertei. Isso não me matou! Ah, é? Fica aí parado, então. Por favor. Fica parado, não me acertei, ó. Olha isso aqui, Watson. Fica olhando. Olha. Não, ó. Matei. Olha isso, velho! Eu me mato! É um potão pra mim! Não, um potão pra mim também. Eu te matei. É. Então tá... Fez assim. Ok. Agora é a minha vez de escolher. Eu tô ganhando. Agora é a minha vez de escolher. Escolhe. Vou escolher uma arma muito estranha. A arma que nós não usamos ainda. Essa daqui. Na verdade não é essa dali, não. Eu vou usar essa de... Nether Star. A de Nether Star. A de Nether Star, velho. A de Nether Star, velho. Vem aqui pra onde nós estamos. Calma aí. Tô pegando. Cara, a de arma de Nether Star nós não usou ainda, né? Pega. Vamos. Vamos. Bora, bora. Bora. Coloca a mão sobre a mão. O que que ela faz? Calma aí. Deixa eu sair dessa teia aqui. Deixa eu sair dessa teia rápido. Para. Eu não fiz nada. Você é um mentiroso. Você fez tudo. Mentiroso. Eu não fiz nada, mano. Você falou que eu fiz alguma coisa e eu não fiz nada. Velho, você tá... Puta que chato. O que? O que? Nada. Descarregou. Carregou os dois. Descarregou? Tudo. Bom, porra. Eita, descarregou. É, só meu telefone que sobrou. Quanto? 38. Dois. Ué, sério? Sim. Olha, mano, vou colocar o meu para cá de novo. Coloca. Ha, 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 ha. Au. Mano. Aja. Ele vai voltar, cara. Vem com o meu pai, vai tomar banho, vai tomar o outro. Vem com algo bonitinho, também vai no brilho. Tá. Vou pegar pra ele. O que? Não. Bora ver. Olha. Olha, olha só uma coisa que vai poder dormir aqui. Nunca. O que? Nada não. Olha, olha só uma coisa que vai poder dormir aqui. Olha só uma coisa que vai poder dormir aqui. Olha só uma coisa que vai conhecer lá. Olha só uma coisa que vai remove. Olha só uma coisa que vai vir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto